A todos que se encontram na cidade de Lagoa Grande, pessoal em Lagoa Grande, nossos amigos em Lagoa Grande, aonde eu deixei meu umbigo, como diz o Matuto, né? Pessoal lá em Lagoa Grande, um abraço especial para todos vocês. É um prazer estar chegando na residência de vocês toda terça-feira, falando de política, trazendo os bastidores, abraçando ao prefeito Vilmar Capelari. O Capelari que, final de semana passada, estava inaugurando uma quadra e fez um golaço, viu, Joe? É muito jogador de bola o Capelari, muito bom de bola, viu? Inaugurando uma quadra e eu achei que ia ser só uma partida daquelas, aonde colocam as autoridades políticas ali no meio e eles fingem que estão jogando, mas o jogo foi pegado, o Vilmar fez um golaço e eu estava, claro, acompanhando. Parabéns, Vilmar, belo trabalho que está fazendo aí.